Olá, tudo bom? Hoje eu vou falar para você de 6 sinais perigosos de nódulo na tireoide. São coisas para você ficar atento. Muita gente pensa que eles estão relacionados só ao pescoço, essa área aqui, né, da garganta, mas não só. Tem outros sinais que podem estar relacionados a problemas na tireoide, que é importante você acompanhar. Então, fica aí até o final, que você não vai querer perder. Se você adora dica de nutrição, saúde, boa forma, você vai amar o canal, aproveita e se inscreve. E lembra de ativar o sininho para receber as notificações. Eu tenho vídeo novo todos os dias, você vai amar com certeza. Aproveita também e dá um pulo no Instagram, me segue por lá, que eu tenho outros vídeos ricas, novidades eu mesma, na minha equipe do canal, o robô nutricionista, a Patrícia Leite também. Lembra que eu tenho aqui no canal uma playlist falando mais sobre problemas da tireoide, falando mais sobre hipotireoidismo, hipertireoidismo, sobre sinais de câncer na garganta, na tireoide, melhores e piores alimentos. Eu vou deixar isso aqui embaixo na descrição para você. Eu quis trazer esse vídeo hoje falando mais sobre os nódulos, porque nem todo nódulo é câncer de tireoide. Existem nódulos benignos, mas de qualquer forma é muito importante que você consiga ouvir os sinais que o seu corpo dá, que tem alguma coisa errada. A gente sabe que é super importante em qualquer mudança que a gente tenha na nossa tireoide, a gente vá ao médico o mais rápido possível. E que faça os exames para acompanhar se você já tem algum nódulo, é muito importante o acompanhamento. Então vamos começar a falar quais são os possíveis sinais para você prestar atenção. Primeiro, claro que vai começar com dor ou desconforto. Se você começa a sentir alguma dor na garganta, mas não é aquela dor de inflamação, sabe? De garganta inflamada, uma dor assim na sua garganta, que você não consegue especificar muito bem de onde é, isso pode ser um sinal de nódulo na tireoide. Lembra que a tireoide é uma glândula muito importante, em forma de borboleta, que fica mais ou menos aqui na nossa garganta. Ela tem uma metade inflamada, outra metade para o outro lado, e ela está muito relacionada com os hormônios da tireoide, que estão relacionados não só com o metabolismo, com o funcionamento cardíaco, com muita regulação no nosso corpo, de várias reações metabólicas. Então é super importante que essa glândula esteja funcionando bem, qualquer sinal de descontrole ou de descompasso nela, você vai ao médico. Segundo sinal que ainda tem um pouco a ver com esse primeiro, é aquela dificuldade de engolir. Sabe quando você engole, você sente que está difícil deglutir, parece que tem alguma coisa presa na garganta, parece que tem menos espaço para você engolir? Isso pode ser um sinal do nódulo, pode mostrar que o nódulo está crescendo, de fato, ele pode estar pressionando ali o seu esôfago, traqueia, e pode estar mais difícil de você deglutir. Um sinal super clássico que pode estar relacionado aos nódulos da tireoide é o inchaço no pescoço. Então é um inchaço que está relacionado ao bócio, sabe quando você vê que fica um pouco mais alto aqui embaixo, justamente nessa parte onde a tireoide fica, parece que está mais inchadinho aqui. O bócio é um sinal clássico de algum problema na tireoide e um desses problemas pode ser o nódulo. Outro detalhe importante é você verificar se esse crescimento, esse inchaço está acelerado. Então se você viu que está inchado e está crescendo bem rápido, isso pode estar relacionado a um nódulo e é importante que você vá ao médico. Um outro sinal pode ser alguma alteração na sua voz, podendo a voz ficar rouca. Como o nódulo pode ser grande, pode pressionar as estruturas adjacentes, pode pressionar as cordas vocais. Pode mudar o tom de voz da pessoa, pode ficar com uma voz mais rouca, como se fosse um resfriado que não sara. Pode ficar com um tom de voz diferente. Então isso é bem importante prestar atenção. Um sinal de alerta também podem ser os gânglios linfáticos mais inchados, principalmente esses gânglios da cabeça, que normalmente ficam aqui pelo pescoço ou até mesmo atrás da orelha. Então, se você está sentindo, além desses sintomas que eu falei, os gânglios mais sensibilizados, como se eles estivessem inflamados e inchados... Esse é um sinal de alerta e é importante você ir ao médico. Quero deixar bem claro aqui, que claro que esses sinais que eu falei podem ser outra coisa. Não necessariamente pode ser da sua tireoide e nem necessariamente pode estar relacionado a um nódulo na tireoide. Por exemplo, o bócio, como eu falei, um inchaço da tireoide, pode estar relacionado a um problema de hipertireoidismo ou até mesmo de hipotireoidismo, normalmente o mais associado ao hipertireoidismo, mas não necessariamente terem nódulos ali. Então, lembre que esse vídeo aqui é meramente informativo. Qualquer dúvida que você tenha, é super importante que você vá ao médico, que é ele que vai fazer o diagnóstico. E o diagnóstico dos nódulos, normalmente, é feito através do ultrassom. Muitas vezes, o médico pede os exames de sangue para verificar como está a função da tireoide. Normalmente, ele pede o TSH, que é o hormônio que estimula a tireoide. E do T4, talvez ele peça do T3 também, dependendo do quadro que ele veja. E se a suspeita for de nódulo, o melhor exame para ver isso é o ultrassom mesmo, que é indolor, que é rápido de fazer. Não tem problema, assim, não tem que se internar, nem nada disso para fazer. E o resultado já sai muito rapidamente. Então, qualquer dúvida que você tenha, é super importante não deixar rolar. Esses problemas, quanto mais cedo a gente pega, quanto mais cedo a gente vai ao médico e pega, melhor é a chance de prognóstico e de uma boa resolução do quadro. Me conta aqui embaixo, então, se você já teve nódulo da tireoide, se você teve algum sintoma, algum sinal, o que você sentiu? Eu vou adorar ver o seu comentário. E desejo saúde, tudo de bom, se você tiver passado por isso, que tudo se resolva o mais rápido possível. Aproveita também, se você gostou do vídeo, dá a curtida, isso me ajuda muito, e compartilha com quem vai gostar, com quem precisa. Vamos juntos ampliar essa corrente do bem, que é isso que eu quero aqui com o canal. Até a próxima. Tchau, tchau.